Fala aí pessoal, é isso aí, você tá aí no canal Wilson Motorhome, me ó de bom, é isso aí Pra você que chegou aqui agora e não tá entendendo nada, eu comprei um busão E tô transformando ele em um motorhome, uma casa sobre rodas, é isso aí E o vídeo de hoje pessoal, eu vou tá indo numa loja ali, ver se eu consigo comprar uma bancada Pra mim colocar lá minha pia, né, onde que vai ser a pia e tal, o fogão Então eu vou precisar de comprar aquela bancada ali E eu já até comprei uma de granito, mas eu não gostei, aí ficou muito pesado também E uma pedra mais escura, né, e eu vou comprar outra Eu quero ver se eu compro de madeira dessa vez agora, né, que vai ficar show de bola, né Eu quero colocar de madeira, mesmo que se estraga mais rápido, mas se vai demorar A gente vai e troca de novo, coloca outra de novo, né Então vou ir numa loja ali, ver se eu consigo achar ali alguma madeira Alguma coisa que eu posso fazer, essa bancada lá do mió de bom É isso aí, e eu vou buscar aqui, ó, nessa ignorancazinha aqui, tá Vou buscar nele, que às vezes eu pago, sempre eu pago carreta e ele fica aqui dentro de casa E não tem bagageiro nem nada, mas eu vou marrar no teto dele aí e o pau vai cair a folha Eu chamo ele de ignorante porque ele bebe demais Ou o bichinho que bebe, ainda bem que eu não bebo Que o bichinho aqui é ignorante, bebe demais Mas eu vou lá nele e ver se eu consigo trazer aí essa bancada, tá Aí vocês acompanham aí, que eu vou tentar filmar lá na loja algumas coisinhas lá, tá pessoal É isso aí, e você que tá chegando aí, se inscreve no nosso canal aí, tá E deixa aquele comentário aí, né Que nos próximos vídeos a gente vai tá mandando aquele abraço pra você que deixou o seu comentário É isso aí, vamos lá buscar essa bancada lá, viu pessoal É isso aí, vamos lá Tava chovendo, parou de chover Mas o tempo aqui, pessoal, ainda tá meio sinistro ainda, tá Então já tô levando uma lona aqui também pra calção Porque se tiver chovendo, eu consigo enrolar uma lona lá na madeira e trazer Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, né Isso aí, ó Pega a visão aí Show de bola, é isso aí E ó de bom Vamos lá Eita Olha a frente O ignorante aqui não tem freio não Quero aproveitar e mandar aquele abraço pra você que deixou o seu comentário aqui no Wilson Motorhome Ó de pão, é isso aí Vai o primeiro abraço aí também para Kombi Rombi Laurinha É isso aí, meu amigo, valeu Outro abraço aí também para Antônio Nascimento Valeu, Antônio Vou mandar outro abraço aí também para Jaiudinho É isso aí É isso aí pessoal, graças a Deus cheguei aqui Parou de chover Então tá tranquilo Dá pra me carregar madeira pra cá tranquilo Tomara lá que estiver saindo não esteja chovendo também Não complica um pouco a situação Vamos dar uma olhada aí também no aguas cuba, né Esse eu encontro aqui Uma cuba bacana Pra mim tá fazendo lá A minha bancada lá, a minha pia, né Meu Deus As cubas aqui é caras demais também, viu pessoal É Eu não coloco uma cuba dessa aqui de 400 reais não, viu Meu Deus Será que eu tô desatualizado? Porque tá bem cara as cubas Todos que eu tô olhando aqui Nenhuma me agrada no preço Ah, essa aqui me agrada Ah, mas não é cuba O preço aqui tava bom, ó, pra você ver 89,90 Mas não é cuba, ó Ou é cuba Olha, é cuba pessoal É isso aí Essa daqui já me agradou, né 89,90 É Vou dar mais uma olhadinha aí Mas corre o risco de eu levar ela É uma cuba sim, né E a saída dela não é no meio central certinho É mais pro lado, tá vendo Mas De repente compensa, né Vou dar uma conferida em outras aqui E vou ver qual que eu vou levar Vou dar uma olhadinha aqui Tem bastante aqui Tem muitos modelos, né Mas eu Até então quero comprar uma cuba barato E depois comprar a bancada Barato também Não que eu sou pão duro, tá É porque não tem condições mesmo Não tá tendo dinheiro, né Então tem que escolher mais baratinho um pouquinho Se eu for escolher As mercadorias muito caras Aí o meu de bom não vai ficar pronto O importante é Tá na estrada e ser feliz É pessoal, tá olhando aqui A qualidade do material é a mesma coisa A única diferença é que essa daqui é mais funda, né E mais larga Então ela é mais estreitinha, menor E essa aqui é mais funda Eu acho que a diferença tá aqui Vou dar mais uma volta Depois eu decido aí, né Aí pessoal Eu tava olhando aqui, ó Essa torneira Essa torneira bacana, tá Então eu tô pensando de levar essa torneira aqui Porque essa torneira Ela vai conseguir Lavar a pia, tá vendo Eu consigo manusear ela de todo jeito Então ficou uma torneira Né, fácil uso Né, então Acho que eu vou tá levando ela aqui E ela tá com preço Teve razoável O preço dela aqui, ó Ela tá É... 219,90 220 reais Então eu vou levar Essa torneira aqui Que vai combinar lá com o meu de bom É isso aí Pessoal, também tô vendo isso aqui, ó Isso aqui também a gente Adapita, né Isso aqui no galão de água Né, como acho que eu tenho um espaço Lá debaixo do armário Onde que eu vou colocar o aquecedor ali Às vezes é viável também Eu comprar um desse aqui, né Pra tá utilizando lá Por quê? Porque assim A água não vai Vim com gosto De alguma coisa Da mangueira, né Que eu vou ter que colocar uma mangueira Na encarnação Lá do bagageiro Até chegar na pia Então de repente Acho que eu vou levar um desse aqui E utilizar ele lá no galão Né Quando tiver É simplesmente só apertar ali E boa Vamos ver o que eu arrumo aqui, né Vamos ver Vou dar mais uma volta Cada hora que a gente Passa em algum lugar A gente acaba vendo alguma novidade, né Então vamos lá É pessoal Tava preocupado ali Pra saber também do preço, né Aí o rapaz me falou ali Que aqui não tem o preço dele Tá vendo? O pessoal falou que era 99 reais Não tá muito caro Não vou levar isso aqui Vou levar isso aqui Problema resolvido Da água mineral Vamos lá É pessoal Tô procurando aqui também Algum suporte Para colocar creme Lá no melhor de bão Colocar É Um pote de toalha Essas coisas, sabe Tem bastante aqui, ó Vários modelos, né Até gostei de alguns Mas Por exemplo Você coloca algum Depende do que você colocar lá Na hora que estiver em movimento Com certeza Vai cair, né Então Tem que arrumar um suporte Pra mim colocar creme Que dê pra mim Tá em movimento, né E não cair do melhor de bão Aí eu tô olhando aqui Vários aqui Tem muitos Olhei aqui, ó Tem esse modelinho aqui, né Esse aqui é de plástico E também tá mais em conta, né Esse aqui acho que tá 32 reais esse aqui Eu acho que é bacana Eu achei ele Até bonitinho O que vocês acham aí, ó Vou colocar no cantinho aqui Pra vocês terem noção Ó Ficou bacana, né Eu acho que eu vou levar esse aqui Gostei dele Tá um preço bacana Então Vamos levar esse aqui E vamos lá Esse aí, pessoal Acabei chegando aqui Aonde tá as madeiras aqui, ó Vou dar uma olhadinha aqui Nas madeiras Vou ver qual que dá mais certinho Lá pra mim tá fazendo aí A minha A minha bancada Né A da pia Vamos dar uma olhadinha aqui Ver se eu consigo Achar alguma madeira aqui Não é viável Isso eu procuro outra madeira Tem essa aqui Só que essa aqui É um pouco larga Tá vendo, pessoal? É um pouco larga É bonita também Né É um pouco larga Eu acho que essa madeira aqui Essa é de pin Mas se fazer um revestimento Bacana nela Eu acho que ela vai durar Bastante aí, né Eu creio que vai durar Então Vamos ver se eu consigo Achar uma aí Mais estreita Um pouquinho Que essa é muito larga, né Essa aqui, se não for engano Ela deve ter uns 80 centímetros Não precisa ser largura toda, né Vamos ver aqui Ver se eu acho Alguma Ah, tem essa aqui no chão Aqui, ó Talvez seria ideal Eu levar essa aqui, ó Nessa daqui Essa aqui deve ter o quê? Uns 60 É Deve ter uns 60 centímetros, né Eu vou lá ver Se eu dou uma olhada Nessa daqui Essa aqui Acho que vai ser Pela horde Vou passar a saber Do preço dela Pra ver se eu levo Essa daqui Só que eu vou precisar De duas peças dessas Por causa da minha Da bancada, né Né, pessoal Eu acho que Essa daqui Vai dar pra mim fazer lá A minha bancada lá, tá Então eu acho que Essa daqui vai ser Show de bola, né Eu preciso de levar Duas peças dessa daqui Pra eu conseguir fazer lá A pia, né E a outra bancadinha Que é aquele helizinho lá Vou ver se eu levo Essa daqui Vou dar mais uma olhadinha aqui E já já eu mostro pra vocês Qual que eu realmente Que eu vou levar Beleza? Vai outro abraço aí também Para Israel Oliveira Vai outro abraço aí também Para Gilmar Veloso Valeu Gilmar Sempre deixando seu comentário Amigo Outro abraço aí também Para Araquan Moto Home Que tem um canal lá No Youtube também, pessoal Ô pessoal Você tem que olhar aqui, ó Quando eu venho Comprar elas Você tem que olhar Todas elas Porque Tem umas Que algum defeitinho Que tem Eles aí consertam Com massa Você pode olhar Que algum está consertado Com massa Tá vendo? Então eu gosto De escolher Dá um pouquinho De trabalho Mas eu reviro tudo Eu revirei Esse monche aqui Todo Pra poder escolher Entendeu? Então com certeza Vou estar levando Essa daqui E aquela outra lá E aquela outra lá Que elas são Mais perfeitas Entendeu? É isso aí Vamos levar É pessoal Vou mostrar pra vocês O preço dessa madeira Aqui, ó A mais em conta Que eu encontrei aqui Ela é R$164,90 R$164,90 Cada folha de madeira Dessa aqui, né? Ela tem 2 metros E 10 de altura Por 60 de largura Eu acho que vai resolver Meu problema lá E as duas Vai dar R$330,00 Mais ou menos, né? Ainda tem a Cuba lá Que eu tenho que comprar Que ela tá em torno De R$200,00 R$199,00 Acho que eu vou levar Aquela lá Então Vai dar aí Uns R$500,00 E pouquinho Né? Essa bancada aqui Aí depois vem a cera Alguma coisa Que é capaz de chegar Nos R$600,00 Mas vai ficar ainda Mais em conta Aí do que Né? É outra madeira Aqui Que as outras madeiras Até gostei De outras aqui Né? É... Mas eu achei Um pouquinho puxado Igual essa aqui, ó Eu achei que ia ficar bacana A cor E tal Entendeu? É... Só que o preço dela Tá um pouquinho salgado R$339,90 Só que ela ainda é pequena Tá vendo? O espaço dela É muito pequenininha Então não vai resolver Meu problema lá não Tem essa outra aqui também, ó Que é um pouquinho maior Né? Essa daqui é um pouquinho maior Né? Mas só que Ela é larga Aí faltou no comprimento Pra mim Aí vai faltar no comprimento E aí vai sobrar na largura Então não vou levar essa Eu até gostei dela também Que ela é um pouco mais escura Do que aquela lá, ó Tá vendo? Eu acho ela mais escura Mas Eu vou tá levando aquela outra lá mesmo E eu vou pegar um pedacinho da outra lá E pôr fogo De repente Ou chegar um foguinho nele com o maçarico De repente fica essa Essa cor aqui, tá? Só que essa aqui é bem menor Mas vamos lá É pessoal Olhando aqui, ó Aqui tem vários acabamentos Que posso colocar aqui, ó Na lateral Né? Na lateral da mesa Da bancada, né? Pra poder Pra poder a água não passar Né? E tem esses aqui também, ó Show de bola Mas tirinha, tá? Então o que acontece? Às vezes Às vezes essa tirinha aqui Né? Tirar a máscara aqui um pouquinho Pra falar Não tem ninguém no corredor aqui Às vezes A gente não acaba Não conseguindo fazer Tão bem perfeito, né? Essa aqui é meio boladazinha Que é pra mim colocar Debaixo da bancada Na parte de baixo Pra dar aquela curvazinha E vou ver se eu levo Essa daqui, ó Essa quadradinha aqui Pra colocar na parte de De cima, né? Da bancada, né? Vou ver se eu coloco Isso aqui na parte de cima Da bancada Aí vai ficar show de bola Vamos ver como é Que vai ficar aí, né? É aqui que eu falei pra vocês, né pessoal? A gente vem cá Comprar uma coisinha só E acaba, ó Olhando outra coisa E acaba levando Então é isso aí Eu vou ver se eu consigo levar Esses acabamentinhos aqui Porque eu tava pensando, né? Eu tava pensando De fazer esse acabamento Só que Como eu vi ele aqui Bem certinho Né? Eu vou tá levando Essa peça aqui Né? É isso aí Vou levar ela E vou levar Essas duas aqui também Eu vou tá levando Essas duas aqui Eu acho que vai ficar bacana lá Né? É isso aí pessoal O único ruim aqui Que o carrinho aqui Não tem, né? Proporção nenhuma Pra tá carregando Nessa madeira, né? Então fica aí, ó Olha o tamanho da madeira Que fica sobrando pra cima E é isso aí, ó Vamos nós É isso aí Bora É isso aí pessoal Voltando aqui, né? Eu vou acabar levando aqui Essa cubazinha aqui Maior um pouquinho Que ela é maior Essa aqui é bem menorzinha Né? E Olhando aqui bem na claridade Essa daqui Tá Um tonzinho assim Mais Como se diz assim Mais brilhoso, né? Essa aqui tá um pouquinho Mais escura Dá até pra vocês verem Nas imagens, ó Olhando bem Tá Então vou levar Essa daqui Não queria levar ela Pelo preço Eu ainda queria uma Mais em conta Né? Tá 200 reais 199,90 Mas vou tá levando Ela mesmo Que é a mais em conta Que eu tô achando aqui Então vou levar Essa aqui Beleza? É isso aí pessoal Vou tá levando Essa cubazinha aqui mesmo Tá? Vou levar ela Pra quem ia comprar aqui Só a bancada Né? Só a madeira Pra fazer a bancada Já tá levando Bastanta coisa Né? Nem era pra levar Isso tudo A intenção aqui Era gastar só uns 400, 300 reais E já acho que já Passou de mil Viu? É Vamos embora Porque esse negócio Aqui é muito contagioso Vamos embora Vou lá pro meu de bom Pessoal A coisa que eu achei Interessante aqui também Foi isso aqui É É tipo um tanque Pra lavar roupa Alguma coisa E com uma portinha Lá no meu meu de bom Lá eu cheguei a fazer lá Um lugar lá pra guardar Pra lavar as roupas Né? Alguma coisa assim Ó Tipo esse aqui Tá vendo? Só que eu gostei Porque ele já vem Com uma portinha Aqui embaixo Então não precisava De eu estar fazendo Aquele armário Lá que eu fiz Isso, né? Então ficou bacana Né? A gente vai vivendo E aprendendo Então fica aí a dica Pra você que quer Colocar um desses Aí na sua casa Então Aqui eu encontrei Ele aqui Na Leroy Merlin É isso aí Show de bola Tem vários aqui Eu não sabia É isso aí Vamos lá Uma eternidade Depois Deu 1156 E um centavo É isso aí pessoal Consegui aqui Na correria Nem filmei não Porque tá chovendo Lá fora Eu consegui Colocar as madeiras Aqui Graças a Deus Aqui Dentro aqui Do Valentão E ficou De bom A marcha aqui Ficou muito próxima A madeira Não vai dar Pra mim Passar Quinta Alguma coisa Parecida Assim Mas ele vai De segundinho De terceira E no máximo Dá pra ir Vamos embora Porque chegar em casa Tem muito trabalho Pra fazer Vamos lá Vamos ver como é Que tá esse trânsito Daqui voltando Pra minha casa Vocês acompanham Beleza Simbora pessoal É isso aí Esse tempo aqui É doido Tá chovendo Agora Estava chovendo E já tá começando Querer aparecer Um solzinho Aí Já tá dando Um mormar Mas é isso aí É chuva e sol E chove Sem parar Vai um abração E também Para Maria Do Socorro Valeu Maria Que tá sempre Deixando o seu comentário Outro abração E também Para Adriel De Andrade Filho Que tá sempre ligado Aqui com a gente Outro abraço Aí para Arara Azul Motorhome Valeu parceiro Vai outro abraço Também para Marilda Desplinda Valeu Marilda Outro abraço Também O parceiro Nosso aí Viagem Do Rafa É isso aí Outro abraço Também para Antônio José Ô meu amigo Muito bom Ver você por aqui É isso aí pessoal Tá aí a madeira Vamos fazer lá A bancada E aqui Aqui as As pecinhas Que esse aqui É para mim Fazer Um acabamento Debaixo da pia Como se fosse Um rodopia Aquela abazinha Né E esse aqui também É para pôr na parte de cima E esse aqui na parte de baixo Então é isso aí Tá aí Show de bola Eu comprei também pessoal Esse piso lá Eu achei esse piso lá Esse vinílico né Eu achei esse piso lá Era só essas duas caixas Que tinha de resto Esse piso aqui No preço normal No preço normal dele É quase 190 Parece que eu vi lá Só que esses aqui Estavam na promoção Mas só tinha duas caixas Aí o pessoal Fez lá Por 40 reais Na promoção 40 reais Para você levar As duas caixas Não tem direito A troca Eu falei assim É minha cara Tá ótimo Trouxe ele aí Que é um preço Mais em conta Entendeu Aí eu acho Que vai dar Para mim poder Colocar lá No mió de bão É isso aí Vai dar para me utilizar lá E o mió de bão Tá ali ó De frente Do portão Da minha casa E tá que chove Viu pessoal É isso aí pessoal O vídeo de hoje Fica por aqui E você que não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixa aquele comentário Aqui nos próximos vídeos Vou estar mandando Aquele abraço Para vocês aí Tá É isso aí E não se esqueça Que no próximo vídeo Vocês acompanham aí Para ver como é Que vai ficar A bancada lá Do mió de bão É isso aí Vou mostrar para vocês Tudo aí A preparação Que eu vou estar preparando Nessa madeira E como que vai ficar lá É isso aí Vocês acompanham aí Tá pessoal Quero agradecer vocês Todos aí Por estar nos acompanhando Até agora Nesse vídeo aí Fica com Deus Que Deus abençoe você E sua família E tchau